Fala aí, impressionadores! Beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje, que é a sétima aula do nosso curso básico de Excel, eu vou ensinar para vocês duas fórmulas que são as queridinhas de processos seletivos que cobram Excel. As fórmulas, as funções C e PROC V. Então, caso você não conheça essas funções, ou caso você até conheça, mas queira revisitar, queira revisar, fica comigo que hoje eu vou te mostrar essas duas importantes funções do Excel. E para te ensinar essas duas funções importantíssimas do Excel, eu vou usar essa pasta de trabalho que vai estar disponível na descrição do vídeo. É só você clicar no link que vai estar na descrição para você baixar o arquivo. E olha, eu recomendo muito que você preste atenção nessa aula, baixe o material e pratique. Sério mesmo, essas duas funções abrem muitas portas para a gente no Excel. Se você entender a lógica por trás delas, vocês conseguem entender a lógica por trás de diversas outras funções que vão ser essenciais. Tá bom? Gente, qual que é a ideia? A função C, ela serve para a gente deixar a planilha mais inteligente, a planilha mais automatizada, ou seja, a planilha começa a tomar decisões sozinha, digamos assim. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista com produtos e seus respectivos valores de venda. Eu quero fazer o seguinte, olha só, se a venda de determinado produto for acima de 35 mil, eu vou botar o status dele como o status de produto ouro, tá? Ou seja, 35 mil para cima, ele é produto ouro. E se for de 35 mil para baixo, eu vou chamar ele de produto prata, tá bom? Isso, pessoal, é uma lógica bem simples, mas que a gente pode aplicar em diversos outros casos, né? Se vocês aprenderem esse exemplo, essa lógica, daqui a pouco vocês vão começar a fazer lógica, né? Vão começar a fazer planilhas que definam se vale a pena investir em determinado setor de acordo com o seu retorno, se vale a pena contratar alguma pessoa de acordo com o seu desempenho, ou promover de acordo com o seu desempenho. Enfim, diversos seis que são coisas que a gente pensa no nosso dia a dia, que são decisões que a gente toma no nosso dia a dia, que a empresa toma todo santo dia, a gente pode transformar em uma lógica de Excel, tá? Bom, vamos lá. Como que eu uso a função C? Primeiro de tudo, eu tenho que botar o sinal de igual, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui. Tenho que botar o sinal de igual, que é para o Excel entender que eu vou começar a escrever uma fórmula. E aí, eu escrevo a função C, tá? E abro parênteses, muito bom. Repara que a função C, né? O Excel, ele vai me pedir três argumentos. Primeiro argumento é o teste lógico. Teste lógico é, de fato, um teste que você vai fazer, tá? Nesse caso aqui, eu vou verificar se as vendas foram maiores que 35 mil reais. Simples assim, tá? E aí, o que acontece? Para cada teste lógico, você tem que ter um valor se verdadeiro e um valor se falso. Ou seja, se o valor, se esse teste for verdadeiro, qual o valor? O que vai acontecer? E se esse teste for falso? O que acontece, tá? Então, vamos pensar. Se a venda for maior que 35 mil, eu tenho que realmente escrever isso. Venda maior que 35 mil. Onde que está o valor de venda? Repara uma coisa. Eu estou na célula C2. Na célula C2, eu estou calculando o status desse produto aqui, que está na linha 2. Então, eu tenho que analisar a venda também desse produto, que está na linha 2. Então, eu vou comparar essa venda aqui, B2, maior que 35 mil. Certo? Eu estou verificando se a venda daquele produto específico é maior que 35 mil. Beleza. Esse é o meu teste. E depois, ele me pede o valor se verdadeiro. Pensa o seguinte, pessoal. O que eu tinha falado com vocês que aconteceria se o valor de venda fosse maior que 35 mil reais? Eu disse que ele viraria um produto ouro. Produto ouro se for acima de 35 mil reais. Não é isso? Então, olha só. Eu posso escrever entre aspas produto ouro. Ou posso até selecionar o que está escrito aqui. Vou escrever entre aspas para ficar mais fácil. Produto ouro. Se for maior que 35 mil, ele é um produto ouro. Agora, e se não for maior que 35 mil? Se ele for abaixo ou igual a 35 mil, o que acontece? Aí, eu vou chamar ele de produto prata. Tá bom? Então, o meu valor se falso, que é o que acontece se a venda não for maior que 35 mil, é ele ser do status produto prata. Certo? Então, olha só como é que fica a nossa lógica. Como é que fica a nossa fórmula C? Esse aqui, que é o primeiro argumento da fórmula C, é o meu teste lógico. Aqui é o teste lógico. Vou botar de TL. Tá bom? E isso em vermelho. Agora, em azul, que é esse valor que eu estou circulando, é o meu valor se verdadeiro. Olha lá. É o meu valor se verdadeiro. Beleza? E aqui, em laranja, eu vou botar, que é o produto prata, isso daqui é o que? Isso daqui é o meu valor se falso. Perfeito? Então, pessoal, a fórmula C sempre vai ter essa estrutura. Sempre vai ser o quê? Teste lógico, seguido de valor se verdadeiro e depois um valor se falso. Quando eu dou Enter, olha como é que fica a minha função. Olha lá. Retornou o produto prata. Por quê? Porque para essa venda aqui que a gente utilizou, né? Ela é menor que R$35.000, né? R$29.137. Então, se é menor que R$35.000 ou igual a R$35.000, ele coloca produto prata, tá? E olha o que é mais legal. A gente pode pegar essa função e arrastá-la para baixo. Clica na célula que tem a função. Aqui, ó. A função que a gente acabou de fazer, tá? Seleciona a célula. E quando você coloca o cursor aqui no cantinho, ó. Repara que ele muda. Geralmente, ele fica essa cruz branca e mais gordinha. Na quininha da célula, no cantinho da célula, ela fica uma cruz preta e mais fina. Quando estiver assim, você pode clicar e arrastar para baixo. Olha só. Ele vai fazendo o cálculo para todo mundo. E repara, para todo mundo, ó, que está maior que R$35.000, ele botou produto ouro, ó. Ali. Produto ouro. É todo mundo que está maior que R$35.000. E olha quem está menor que R$35.000. É que eu vou destacar de azul aqui, ó. R$20.140, produto prata. R$29.137, produto prata. Beleza? Então, ele já conseguiu fazer essa distinção de quem é produto prata e produto ouro, só de olhar o valor de venda. E o mais legal disso, se eu atualizar algum valor de venda aqui, a fórmula que calcula status, ela é recalculada. Então, olha só. Está R$42.000 aqui. R$42.000 é maior que R$35.000. Então, ele está como produto ouro, né? Se for de R$42.000 para zero, ele vai para produto prata. Porque agora é menor que R$35.000, não é? Então, ele já alterou a fórmula sozinho. Se eu pegar um que é produto prata, ó. R$20.000. Vou botar R$100.000 no lugar. Ele agora está produto prata. Quando eu der o Enter nessa fórmula, ele virou produto ouro, tá? Então, o legal é que as fórmulas do Excel, elas se atualizam automaticamente. E toda vez que você for usar a fórmula C, você sempre vai pensar nessa estrutura. Teste lógico, valor-se verdadeiro e valor-se falso. Beleza, pessoal? Essa é a função C. E é claro que a gente tem muitas variações, muita coisa a mais sobre a função C. Mas já que é um curso básico, eu queria apresentar para vocês a função C. Com isso daqui, você já resolve diversos problemas do dia a dia, né? Com a função C no seu Excel. E caso você queira se aprofundar mais sobre a função C, a gente tem muito vídeo aqui no canal da Hashtag no YouTube. Só pesquisar por função C no nosso canal, que vai ter um monte de aulas aprofundando mais ainda nesse tema. Tá bom? Agora, deixa eu continuar para um outro tema importantíssimo, que é o PROC V. Gente, eu deixei oculto aqui, ó. Eu ocultei algumas linhas. Vou desocultar, reexibir. Então, lá. Olha só. Eu tenho aqui esse quadradinho, tá? E nesse quadradinho, o que eu posso fazer? Eu tenho uma validação de dados. Tá vendo, ó? Deixa eu botar aqui mais para baixo. Eu tenho uma validação de dados em que eu posso selecionar o produto, tá? São os mesmos produtos que estão na tabela ali de cima. Vou até subir um pouquinho essa tabelinha para ficar mais fácil de ver. Vou botar aqui. Eu posso selecionar um produto, tá? São os mesmos produtos que aparecem aqui, certo? Vocês podem dar uma conferida. São os mesmos produtos. Eu botei uma validação de dados aqui, né? Para eu selecionar um desses produtos. E a minha ideia é a seguinte. A partir do produto selecionado, retornar a venda desse produto e o status dele. Tá bom? Para isso serve o PROC V. Gente, pensa o seguinte. Imagina que você estivesse manualmente, né? Procurando um determinado produto nessa tabela, tá? Então, eu estou com esse produto aqui selecionado. H93-56-582, tá? Se você manualmente fosse retornar a venda e o status dele, o que você faria? Você olharia aqui nessa tabela. Primeiro, você ia procurar pelo produto, né? Então, você primeiro ia procurar de cima para baixo pelo produto aqui nessa primeira coluna, certo? Você ia encontrar ele aqui. Perfeito. E depois que você encontrou o produto, você procura na linha que está esse produto a informação que você quer. Se é vendas e se é status, tá? Então, o PROC V, ele sempre faz meio que um movimento em L, né? Ele procura o produto de cima para baixo, tá? Ali na primeira linha, na primeira coluna. E no momento que ele encontrar a linha certa, né? O produto, ele vai fazer a procura na horizontal. Certo? Então, ele encontrou o produto, legal, e aí ele vai ver se ele retorna a venda ou status. É exatamente a mesma coisa que a função PROC V faz, tá? A função PROC V, ela vai pedir para a gente algo que ele chama de valor procurado. E o que é o valor procurado? É a primeira coisa que você procura na tabela. Como eu tinha falado com vocês, a gente vai procurando, né? O código do produto de cima para baixo até encontrar ele aqui. E depois que encontrar o código do produto, a gente vem até aqui para retornar, se a gente quiser retornar a venda, né? Ou a gente vem até aqui, se a gente quiser retornar o status, tá bom? Vamos lá. Igual a PROC V, tá? Esse é o nome da função, PROC V, de procurar na vertical. Por que procurar na vertical? Porque a primeira coisa que a gente procura na tabela é na vertical, né? A primeira coisa que a gente procura é o produto aqui, tá? Vamos lá. Procurar na vertical. O valor procurado, como eu tinha falado com vocês, é o primeiro valor que a gente procura. É o nome do produto, tá? Então, eu vou botar essa célula aqui em cima. Porque eu sempre vou querer retornar a venda e o status desse produto que tiver aqui. Depois, matriz tabela. Aonde eu procuro, tá? E eu vou passar isso aqui tudo como matriz tabela. Importante, pessoal. Tem duas regras para vocês selecionarem a matriz tabela. A primeira regra é que na matriz tabela tem que ter tudo o que você está procurando. Então, se você quer retornar venda e quer retornar status, tem que ter o que nessa matriz tabela? Tem que ter a coluna de vendas e tem que ter a coluna de status, perfeito? E outra segunda, qual que é a segunda regra? Na primeira coluna da matriz tabela é onde o PROC V vai procurar o valor procurado, tá? Então, esse valor procurado aqui, que é o nome do produto, ele vai ser procurado sempre na primeira coluna da matriz tabela, tá? Como a primeira coluna da matriz tabela é justamente onde estão os produtos, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui, não tem problema nenhum. Depois, seguinte, a gente sabe que se estou passando três colunas, um, dois, três, três colunas para o meu PROC V, eu posso retornar qualquer uma dessas informações. Ou o nome do produto, ou a venda, ou o status, tá? Só que o que eu vou retornar efetivamente, beleza? O que eu vou retornar efetivamente é o que ele chama de número índice de coluna, é o terceiro argumento, tá bom? Então, a matriz tabela é tudo que pode ser procurado, tudo que pode retornar, e o número índice de coluna é o que vai realmente retornar, tá? Nesse caso, ó, eu estou nessa linha aqui, que eu estou retornando a venda. Então, o meu número índice de coluna vai ser dois. Por que dois, tá? Porque eu passei três colunas como matriz tabela. Essa, azul, essa, quer dizer, perdão, essa primeira, né, produto, que é vermelha, a segunda, que é azul, e a terceira, que é laranja, tá? Cada coluna dessas, né, ele vai dando a ordem, ele vai dando um número. Então, a coluna produto, vermelha, é a coluna 1. A coluna venda, que é a coluna 2. E a coluna status, que é a coluna 3, certo? Então, é o número da coluna dentro da matriz tabela. Produto é a primeira coluna da matriz tabela. Venda é a segunda coluna da matriz tabela. E status é a terceira coluna da matriz tabela. Se eu quero retornar à venda, que é a segunda coluna, então eu botei 2 aqui, tá bom? E, por fim, correspondência exata. Pra verificar se você quer uma correspondência, olha aqui do lado, ó, uma correspondência exata ou aproximada, tá vendo? Exata ou aproximada? Gente, sempre use essa opção aqui, ó, correspondência exata. Dá um duplo clique em cima dela, que vai aparecer escrito ou falso ou um número zero, tá? O que significa isso? Significa que ele vai procurar exatamente aquele produto lá. Ele até pode procurar um produto que seja parecido, mas a aproximação do Excel é algo meio problemático, tá bom? Então, use sempre o valor aproximado, né? O valor exato ao invés do valor aproximado. E dá enter. Olha só. Eu tô com a venda. Essa venda aqui, tá? Ele tá falando que o valor de venda é 42.831. Vamos procurar, ó, ó, ó lá, tô procurando aqui qual que é o valor procurado, né, qual que é o produto. Achei esse produto aqui. E agora eu vou retornar qual que é a venda desse produto. E olha só, retornou certinho. 42.831. Deixa eu fazer o seguinte, vou formatar isso aqui como moeda pra ficar mais visível, tá? Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o produto pra esse último aqui, tá? Agora é 82.88.269. Olha lá, ó, tá aqui. 82.88.269. E se eu procurar qual que é a venda desse produto, é 38.407. Perfeito? Retornou direitinho. E aí eu te pergunto, o que que eu faço agora pra calcular o status? Gente, vamos lá, vocês têm um PROC V perfeito, retornando o número índice de coluna, número 2. A única coisa que você vai fazer agora é mudar o número de coluna pra 3, porque vai retornar o status, que é a terceira coluna na matriz de tabela. Então o que que você pode fazer? Pega essa fórmula aqui, ó, dá um duplo clique e vai abrir a fórmula toda. Duplo clique na célula, vai abrir a fórmula toda. E você dá um CTRL C pra copiar a fórmula. Na célula de baixo, você dá um CTRL V pra colar, tá? CTRL C pra colar, CTRL V pra colar. Vou formatar como moeda também. Cadê? Pronto. Acho que eu formatei como contábil os dois, né? Vou formatar como moeda. Pronto. Tá lá. Formatei. Agora, a única coisa que eu vou fazer é alterar o número índice de coluna de 2 pra 3. Olha só, pessoal. Agora eu tenho um resumo completo. Eu seleciono um produto aqui e ele já me diz qual é a venda e qual é o status desse produto. Selecionei o outro, olha lá, alterou. Já deu outra venda e o respectivo status. Vou pegar o primeiro produto, ó. O primeiro produto à venda é 29.137 e a categoria é prata. Olha lá, 29.137 e o status é produto prata. Beleza, pessoal? Mais uma vez, que nem eu faria com a função C. Se vocês quiserem se aprofundar no uso do PROC V, tem muito conteúdo de PROC V aqui no canal. Chega no nosso canal aqui no YouTube e pesquisa por PROC V. Vai ter muito vídeo caso você queira se aprofundar. Mas eu tenho certeza que essa aula foi essencial para quem está fazendo o curso básico, para quem está conhecendo agora essas funções de Excel. Então faz o seguinte. Baixa o material que eu utilizei na aula e pratica. Vai ser essencial. Vai ser importante demais que você conheça bem essas funções para continuar evoluindo no Excel. Pessoal, essa foi a sétima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria saber o seguinte. Se vocês estiverem gostando dessa forma de ensinar, coloquem aqui nos comentários. Partiu aula 8. Porque se vocês estiverem curtindo, eu vou fazer uma oitava aula. E nessa oitava aula, eu vou ensinar as funções Soma 6 e Conte 6. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.